Hoje estou aqui, atrás dessa porta, com um frio na espinha e borboleta do sol. Estou aqui para o grande momento, para onde vou olhar e ver todas as pessoas sorrindo para mim e compartilhando essa felicidade comigo. Estou aqui atrás, esperando as portas se abrirem, para entrar com o homem que tem... O maior amor do mundo, o amor incondicional, a pessoa a quem devo tudo, o meu querido Pai, que me entregará para um outro homem que cuidará de mim. Sempre sonhei com esse momento e agradeço a Deus todos os dias por ele ter chegado, para entrar com a pessoa que mais amo do mundo e encontrar no altar o meu outro amor incondicional, a minha querida mãe, que sei que está sentindo essa felicidade comigo e com lágrimas nos olhos. Estou aqui compartilhando esse momento tão saudável com tantas pessoas que amo, mas em destaque estão três pessoas, os meus pais e minha nova mãe que ganhei, minha sogra. A partir do momento em que abrir essa porta, estarei em caminho de uma nova vida, de um novo passo e de uma nova jornada. Estou a caminho de ser entregue para a pessoa que me ensinou o amor, o amor diferente de pai e mãe, mas sim o amor que tem compreensão, entendimentos, carinho, orgulho e que tem paz. O amor que tudo espera e que tudo supera. O amor que tudo se aprende. Eu amo vocês. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau. 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 ừu. Tchau. Tchau. Aprenda! 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 And I'll prove for you that I'm dying, dear friend I want to lay you down in a bed of roses For the night I sleep on a bed of nest I want to be just as close as your holy ghost is I want to lay you down I want to lay you down in a bed of roses For the night I sleep on a bed of nest I want to be just as close as your holy ghost is And lay you down I want to lay you down in a bed of nest You shout it out, but I can't hear a word you say I'm talking loud, not saying much I'm criticized by all your bullets ricochet You shoot me down, but I get hurt I'm bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aim Fire away, fire away You shoot me down, but I won't fall I am Titanium You shoot me down, but I won't fall I am Titanium 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 I am Tankium Não sei nem muito I'm all the groove, nothing to lose Fire away, fire away Oso lelou, o koto wa nai Fire away, fire away Shoot me down, but I won't fall I am titanian Don't live up, what can I eat? I am titanian I am titanian I am titanian Stone heart, machine gun Fire not the ones who run Stone heart, those bulletproof glands Shoot me down, but I won't fall I am titanian 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 O que é isso?